E aí, velhinha atrasada, hein? E aí, garotão? Atrasadinho hoje, não dá, não? Que atrasado é escuro desse? É escuro. Rapaz, um riscadinho no chão dá pra ver, já. Não vai cumprimentar os colegas, não? Tá com saudade, não, cara? Quanto tempo faz? Eu tô com saudade dessa roupa e você arruma uma dessas pra mim? Não dá jeito, é. Você tá bomzinho, cara? É mesmo, hein? Não dá jeito, é. Tá sossegado. Ele tá leg hoje. Tá contente hoje, não? Mandou ele já, não? Não sei, eu não andei, não. Eu cheguei aqui, tem uma hora que eu tô esperando você. Você falou pra mim que era cinco e meia que você ia estar aqui, velho? Mas você não falou ontem? Hã? Você falou cinco e meia que eu tô lá, Zé. Cheguei aqui, cadê o chibante? O que você dá? Você esqueceu até o horário, porque tem um mês que você não vai no mato, né? Você não passou ali? Não. Seis horas já é escuro, né? É. Tava escuro, levantei cinco horas. Você amarrou quantas no pé de cana ontem? Ah, até a porra que passou. Tá amarrado? Saiu da soja, tá naquela quadra de cana. Saiu da soja, entrou? Aí, olha ela mesmo, né? Falei pra você. Um dia, você é capaz que até voltou hoje, já. Cedinho, eu passei uma hora dessa aqui que eu fui lá na Ipiranga. Fui, não deu raso de nada. Aí, depois, fechou aqui a Tembosa, não fechou? Fechou. Aí, quando foi a tarde ou uma e meia, eu vinha vindo e ela entrou. Então, vamos subir com o carro lá pra cima e deixar o carro na cana e sondar a estrada que vê se ela já voltou. E ali nesse lado aqui? Eu não rodei ainda, não. Só se desceu uma moto aqui e não ir lá. Então, ali naquela quadra ali, ó. É bom ir nessa porca triar ela e o outro já vai pra cá, já pra adiantar. Não é verdade? É. Foi a que matou aquela lá e não era lá outro. Cadê lá daí? Vamos soltar na caiana ali com o velho, viu? Tonico e Tinoco e Campeiro, Cigarra, Pipoca e o resto da campeonada. E o ruim de tiro tá aqui ainda. Esses outros caras aí vão matar um na subaca, hein? O homem é ruim, ó. Ruindade chegou aí e parou? Detalhe a experiência, filho. Fala nada? É assim mesmo. O que tá acontecendo? Só mais tarde. Só mais tarde. Olha lá, vai lá, não. Aquele rastralhado lá da frente de lá, ó. Ah, mas você não falou que entrou na sorte? Entrou, entrou, entrou. Esse cachorro vai querer bater tudo aqui primeiro pra entrar ali. Eu vou ligar a moto e vou virar. Aí um solta aqui, eu meto o grito lá e eles entram na soja. Aí nós já esparramos aqui. Vai lá o cesto tudo lá. Aí estamos lá. Tô tudo 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 lá. O que é isso? No bivão! No bivão! Cerca lá, cerca lá! Cerca mais pra frente, mais pra frente! Cerca lá indo pra soja! Chega o milho indo pra soja! Cerca mais 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 pra soja! O que é que é isso? O que é isso? Está descendo com o lenço O que é isso? 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 O que é isso?